Olá irmãos, a paz, Jesus, amor de Maria esteja com todos vocês neste domingo dia 20 de março Reflexão do Evangelho que está em Lucas capítulo 13 versículos de 1 a 9 A liturgia deste final de semana vem fazer para nós um convite à conversão Assim como o tempo da quaresma, o tempo de conversão A liturgia de hoje, riquíssima, vem nos trazer um forte apelo à conversão Vai nos trazer aqui que algumas pessoas vieram trazendo notícias a Jesus a respeito de galileus Que Pilatos tinha matado e misturado o sangue, o sangue desses galileus com o sangue do sacrifício que eles ofereciam E aí Jesus vai dizer àquelas pessoas Por acaso vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, morreram todos do mesmo modo O que isso vem trazer para nós de ensinamento, meus irmãos? Nós muitas vezes olhamos os pecados dos outros, julgamos, condenamos o pecado dos outros Mas não olhamos os nossos próprios pecados Que ao enxergarmos o pecado das outras pessoas Isso possa ser um exemplo para nós olharmos para dentro de nós e enxergar também o que precisa ser mudado em nós Então mais do que apontar e condenar Nós devemos olhar para dentro de nós e nos corrigir com o pecado das outras pessoas E aí vai nos trazer aqui a parábola da figueira estéreo Eu quero ler para vocês essa parte aqui Versículo 6 E Jesus contou esta parábola O que nós temos que entender com isso? A nossa vida é um dom de Deus para nós E os dons não são para edificar a si mesmo, mas edificar os outros Ou seja, a nossa vida tem que servir para edificar as outras pessoas Dar frutos Irmãos, nós somos destinados a dar frutos para Deus Nós somos capacitados a isso Somos dotados com essa capacidade de fazer o bem De viver bem, de cultivar a justiça e de amar a Deus e amar o próximo Nós somos destinados e capacitados para isso Quem vive para si Não é capaz de viver em Deus para Deus E não é capaz de viver na eternidade com o Senhor Quem vive para si numa vida egoísta Não gera frutos Quer dizer, não pode agradar a Deus E não pode querer viver com Deus quem vive para si Porque a vida em Deus é a vida para todos Então, aqui nessa parábola, nós somos essa figueira E Deus é o dono do campo, Deus é o dono de tudo Deus que nos plantou Plantou para que nós produzamos esses frutos para Ele E aí, irmãos, nós podemos ver uma coisa muito interessante aqui A paciência que Deus tem com a gente Então, assim, se nós não damos frutos, nós estamos inutilizando Usando aquele espaço inutilmente Mas, Ele dá esse tempo para preparar Para adubar Para nos preparar para que nós possamos produzir Porque Ele quer que nós produzamos frutos Ele insiste para que nós produzamos esses frutos Então, veja bem, o viticultor vai falar Senhor, deixa ainda mais esse ano Eu vou cavar em volta, vou adubar Quem sabe assim venha dar frutos Se não der, o Senhor corta ela A pergunta para nós, então, é essa, irmãos Nós estamos dando frutos? Ou ocupando inutilmente o terreno Pode ser que hoje nós estamos ocupando inutilmente esse terreno Mas Deus nos dá esse adubo Através do quê? Da Sua Palavra, dos Sacramentos Para que nós possamos deixar que isso vá nos transformando Vá nos tornando férteis E possamos dar esses frutos Agora, tem uma coisa muito importante Nós não sabemos quanto tempo teremos Veja que o viticultor aqui diz Deixa ainda este ano Não sabemos se é mais um ano Não sabemos quanto tempo teremos Portanto, irmãos, Deus espera de nós uma decisão urgente A decisão urgente de nos abrir a graça De receber o adubo De receber a palavra, os sacramentos De uma forma verdadeira Querendo viver essa comunhão Para que nós possamos realmente produzir frutos Para Deus Caso contrário Nós seremos cortados E lançados fora Não poderemos viver no céu Na glória eterna Pensemos nisso Um santo e abençoado domingo a você Uma semana abençoada a toda a sua família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém